O Bitcoin conquistou alguns dos bilionários mais conhecidos da América, e instituições em todo o mundo o estão tratando como um ativo financeiro sério. Mas o preço do Bitcoin é apenas uma parte da história. Quer saibam ou não, as pessoas que compram o Bitcoin estão fortalecendo uma ferramenta para proteger os direitos humanos. Essa forma, ainda relativamente nova de dinheiro eletrônico, é resistente à censura e à apreensão, sem fronteiras, não requer permissão, pseudônima, programável e peer-to-peer. No Bitcoin, as transações não passam por bancos ou intermediários financeiros, elas viajam diretamente de uma pessoa para outra. O processamento de pagamentos não é feito por uma empresa regulamentada, como Visa ou Mastercard, mas por uma rede global de software descentralizada. O armazenamento não é feito por um banco, mas pelos próprios usuários. A emissão de Bitcoins não é determinada pelos bancos centrais. O criador da moeda, Satoshi Nakamoto, definiu que ela teria um limite máximo de 21 milhões. Ninguém pode imprimir mais. As transações de Bitcoin não podem ser interrompidas, e você não precisa revelar seu nome, endereço ou número de telefone para participar. Você só precisa de acesso à internet. Em 2017, o economista Paul Krugman descreveu o Bitcoin como uma coisa tecnológica, sofisticada, que ninguém realmente entende. Ainda não houve nenhuma demonstração de que realmente seja útil na condução de transações econômicas. Não há justificativa para seu valor. Krugman vive em um ambiente protegido em uma democracia liberal com proteções constitucionais. Sua moeda nativa é dominante no mundo e relativamente estável. É fácil para ele abrir uma conta bancária, usar um aplicativo móvel para pagar contas ou aumentar a sua fortuna investindo em imóveis ou ações. Mas nem todo mundo tem esse nível de privilégio. Cerca de 4,2 bilhões de pessoas vivem sob regimes autoritários que usam o dinheiro como ferramenta de vigilância e controle do Estado. Suas moedas são frequentemente desvalorizadas e eles estão, na sua maioria, isolados do sistema internacional de que Krugman desfruta. Para eles, economizar e fazer transações fora do alcance do governo não é um negócio obscuro, é uma forma de preservar as suas liberdades. Na China, se você digitar ou pronunciar uma palavra errada, o Partido Comunista pode eliminar seus serviços financeiros. Esse resultado devastador cria um efeito assustador para dissidentes e mentes criativas, que são forçadas a usar a economia digital cada vez mais centralizada do país. Em Hong Kong ou na Rússia, doadores para organizações de direitos humanos podem ter suas contas bancárias suspensas e fundos apreendidos. Nos últimos meses, na Bielorrússia e na Nigéria, estouraram protestos em todo o país contra a tirania e a corrupção. Em ambos os lugares, ativistas que levantaram dinheiro para apoiar o movimento pela democracia tiveram suas contas bancárias congeladas. Há poucos dias, num recente golpe em Mianmar, os militares fecharam o sistema bancário e desligaram os caixas eletrônicos. Para ativistas que vivem sob repressão estatal, o Bitcoin fornece uma maneira de preservar seu dinheiro no ciberespaço, trancado por criptografia, a salvo de diluição, em uma rede que nunca foi hackeada. Para eles é dinheiro digital e ouro digital em um só. E em Cuba, Nigéria, China, Paquistão, Venezuela, Rússia, Turquia, Argentina, Palestina, Zimbábue e em outros lugares, o Bitcoin está se popularizando e ajudando pessoas a escapar da tirania e do colapso da moeda. Nos últimos meses, ativistas bielorrussos usaram o Bitcoin para desafiar o regime, enviando mais de 3 milhões de dólares em dinheiro imparável, diretamente para trabalhadores em greve, que então o convertem localmente em rublos em mercados peer-to-peer para alimentar suas famílias enquanto eles protestam contra a ditadura do país. Em outubro, uma coalizão feminista na Nigéria levantou o equivalente a dezenas de milhares de dólares em Bitcoin para comprar máscaras de gás e equipamentos de protesto, enquanto contas bancárias de ativistas eram ativadas e desativadas. Na Rússia, o político da oposição Alexei Navalny levantou milhões em Bitcoin enquanto Vladimir Putin mantém controle estrito sobre o sistema financeiro tradicional. Putin pode fazer muitas coisas, mas não pode congelar uma conta de Bitcoin. No Irã, na Palestina e em Cuba, os cidadãos estão conseguindo escapar de restrições estrangeiras contra seus direitos financeiros, graças ao Bitcoin. Nesses lugares, indivíduos enfrentam sanções ou embargos por causa dos delitos de seus governantes corruptos. O Bitcoin oferece a eles uma forma de obter renda ou receber remessas do exterior. Alguns venezuelanos, tendo visto a moeda de seu país evaporar devido à hiperinflação, estão convertendo seus recursos, tempo e energia para o formato digital Bitcoin e em seguida escapando. Com suas economias protegidas por uma senha que pode ser armazenada em um pendrive, telefone ou até mesmo memorizada, eles começaram uma nova vida em outros países, aproveitando uma tecnologia com a qual refugiados, ao longo da história, só poderiam sonhar. Os cidadãos das democracias também enfrentam controles financeiros, cancelamentos e um estado de vigilância em constante expansão. Mas aqueles que têm a sorte de viver em sociedades abertas, podem votar, processar, protestar e escrever, e esses métodos podem permitir que protejam sua liberdade financeira e privacidade. Os bilhões que vivem sob governos autoritários não têm as mesmas opções. Diferente da democracia, o Bitcoin está universalmente disponível. Você não precisa ter um passaporte específico, ou cartão de banco, ou status de voto para poder usá-lo. Nenhum governo pode desligar seu Bitcoin se ele se sentir ameaçado por suas ideias. Estamos no meio de uma grande transformação digital, uma época em que o dinheiro, um dos últimos bastiões da privacidade e da liberdade, está desaparecendo. As pessoas dependem cada vez mais de aplicativos facilmente monitorados, como Apple Pay, Alipay e, talvez em breve, moedas digitais emitidas por bancos centrais como seu principal meio de troca. O Bitcoin oferece uma alternativa ao nosso sistema financeiro cada vez mais centralizado. Dá a qualquer ativista ou jornalista uma maneira de arrecadar fundos sem censura. Uma maneira de economizar apesar do impacto corrosivo da impressão excessiva de dinheiro. E uma maneira de teletransportar valor sem permissão. O Bitcoin não era tão poderoso há cinco anos, antes de ter liquidez global. Mas hoje surgiram corretoras em todas as regiões e o volume diário de negociação excede o da Apple e outras ações populares. Além disso, os mercados peer-to-peer como Paxo e LocalBitcoins ampliaram seu alcance, permitindo aos usuários vender Bitcoin em moeda local em quase qualquer lugar do mundo. Pode ser que você não precise de Bitcoin. Talvez você não entenda o Bitcoin. Talvez o PayPal, o Pix ou a sua conta bancária atendam perfeitamente às suas necessidades. Mas não rotule o Bitcoin simplesmente como um veículo para especulação financeira. Para milhões de pessoas em todo o mundo, é uma ferramenta para escapar da tirania. É um verdadeiro dinheiro da liberdade. Para milhões de pessoas em todo o mundo, é uma ferramenta para escapar da tirania. E aí Obrigado.